Bom, análise combinatória. Vamos lá para a nossa quarta aula. Na última aula, verificamos permutações simples e nessa aula veremos permutações com repetições. Ora, permutação com repetições, dentro de um rigor matemático, seria definido da seguinte forma. Dados n elementos, dos quais alfa elementos iguais a 1, beta elementos iguais a 2, e aí em diante, até que eu tenha gama elementos iguais a n. Com a alfa mais beta até gama igual a n. N é o número de elementos. Bom, o número de permutações dos n elementos é dado por permutação de n, com repetições de alfa, beta, gama, é igual a n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, até gama fatorial. Bom, entenda o que ele está querendo dizer. Claro que ele tem que colocar num certo rigor matemático para uma linguagem dentro da matemática. Mas vamos buscar um entendimento mais simples com relação ao que ele está dizendo aqui. Vamos imaginar o seguinte, vou pegar aqui uma palavra, como por exemplo a palavra, deixa eu pegar aqui uma certa cor, vamos pegar aí uma palavra, uma palavra, uma palavra, garrafa, pode ser a palavra garrafa. Agora, essa palavra garrafa, que a gente está tomando aí, ela difere um pouquinho daquelas palavras que a gente utilizou até então com permutação simples. Qual é a diferença que se observa em uma palavra do tipo garrafa? Exatamente. A letra A aparece três vezes. E a letra R aparece duas vezes. A letra G aparece uma vez. E a letra F aparece uma única vez. Agora, na palavra garrafa, eu tenho um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tenho um total de sete letras. Então, a garrafa é composta de sete letras. Então, a palavra é composta de N igual a sete letras. Não é verdade? Ocorre o seguinte, né? Dentre essas letras tem repetição, né? Então, composta de sete letras. Posso continuar aqui com repetição. Eu vou colocar assim, ó. Com repetição de, né? Qual as letras que são repetidas? De A, né? Com repetição de A. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantas vezes ela é repetida? Três vezes. E, o que mais que é repetida, hein? E, R, né? Repetição de R, duas vezes. Ora, então, a frase ficou melhor. A garrafa, ela é composta com N igual a sete letras, com repetição de A, três vezes, e R, duas vezes. Nas outras, não tem repetição, né? Ora, é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer, ó. Dados N elementos, né? No caso, sete elementos, dos quais três elementos iguais a A, dois elementos iguais a R. Um elemento igual a G, um elemento igual a F. De tal forma que, se eu somar esses três, mais dois, mais um, mais um, né? Eu vou ter a sete, né? Os sete elementos que compõem essas sete letras. Tudo bem até aí? Então, beleza. Agora, a gente já entendeu o que ele tá querendo dizer com isso aqui, né? Agora, ele tá dizendo que o número de permutações nos quais, né? O total de permutações, né? Que dá aqueles, aquelas, o número de permutações que a gente entende aqui também, é aquela história, né? Dos anagramas, né? Anagramas. Ora, é bem razoável você entender o seguinte, né? Que se eu trocar, por exemplo, A e o G de posição, eu vou ter um novo anagrama. Ocorre que, se eu trocar esse A com esse outro A aqui, eu não vou ter um anagrama, novo anagrama, né? Eu teria o mesmo anagrama. Da mesma forma, se eu trocar esse R aqui, ó, com esse R, que diferença vai fazer? Não vou ter um anagrama diferente, né? Se eu trocar esse A com esse A aqui também, eu não vou ter anagrama diferente. Por isso, eu vou ter uma quantidade menor de anagramas, né? Pelo fato de ter uma quantidade menor de anagramas, né? Por isso é que eu vou ter esses alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. No caso aqui, o que ele quer dizer? Olha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Um P, sete, N é igual a sete, né? P, sete, com repetição de quem? Três vezes o A, tudo bem? E duas vezes o R, tudo bem? De tal forma que eu vou ter P, sete, com repetição de três e dois, tá? Então, leia assim, ó. Permutação de sete, com repetição de três As e dois R's, né? Eu não preciso falar três As e dois R's. Entenda a permutação de três, dois, tudo bem? Permutação de três, dois, como que vai ficar, então? Isso aqui vai ficar o quê? Ora, veja só, vai ficar sete fatorial. Sete fatorial seria todas as permutações, se todas as palavras aqui fossem distintas, né? Mas não, eu vou ter que dividir por três fatorial, que é a quantidade referente ao A, e por dois fatorial, tudo bem? Então, vai ser sete fatorial sobre três fatorial, dois fatorial. Se você fizer essas contas aqui, ó, isso aí vai dar 420, tá? Se você quiser, faça aí como a critério de exercício, tudo bem? Então, no final das contas, isso aí vai ser o teu resultado, né? Essa quantidade aí vai dar o total de anagramas distintas, né? Tudo bem? Bom, então, essa é a ideia de permutação com repetição. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios, né? Então, vamos lá. Considere a palavra amada. Quantos anagramas podemos formar, hein? Quantos anagramas podemos formar? Bom, primeira coisa, dê uma olhada. Quantas letras eu tenho? Quantas letras eu tenho? Eu tenho cinco. Ora, dessas cinco letras, eu tenho o quê? 3A's e 3A, né? Repetidos, né? 3A, 1 em 1. 1M e 1D. Esse 1, como 1 fatorial é a mesma coisa que 1, então ele não precisa entrar dentro da equação, tá bem? Lá dentro daquela formulinha, né? Então, quantos anagramas podemos formar? Ora, é só, basta você contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caso, vai ser o quê? Permutação de 5. Com repetição de 3, tá? Seria errado colocar 3, 1 em 1? Não, estaria certo. Mas, 3, 1, 1. Esse 1, você vai dividir por 1 fatorial, que é 1. 1 fatorial, que é 1. Então, não tem necessidade, tudo bem? Então, vai ficar como? 5 fatorial sobre 3 fatorial. 5 fatorial sobre 3 fatorial vai dar quanto? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Cancela, cancela. Vai dar um total de 20 anagramas. Tudo bem? Ora, quantos anagramas começam por A? Não tem nada de difícil aqui também. Só tente costurar com o que a gente já viu até agora, né? Como são 5 letras, ó. Como são 5 letras, eu tenho que colocar um A aqui, não é? Qual desses A? Não importa, eu vou colocar um A. Então, aqui, se eu coloco A, eu só tenho uma possibilidade, que é a letra A. Agora, se eu tiro um desses A, ó. Se eu tiro um desses A aqui, ó. Por exemplo, eu tirei esse daqui. Sobrou o quê? M, A, D, A. M, A, D, A. E eles vão estar aparecendo por aqui, ó, não é? M, A, D, A. Todos esses A são iguais, né? Então, o que acontece? Fixa essa casa aqui, né? Imagina que você já gastou um A. E aqui, o que vai acontecer? Olha, eu vou ter agora M, A, D, A, né? M, A, D, A. Aqui dentro pra ficar, né? Pra ficar permutando entre elas. Acontece que M, A, D, A, ele ainda tem uma repetição aqui de 2, né? Então, seria o quê? 1, 2, 3, 4, né? Então, vai ser 1, que é esse 1 aqui, vezes permutação de 4 com repetição de 2. Tudo bem? Permutação de 4 com repetição de 2. Que dá o quê? 4 fatorial sobre 2 fatorial, né? Então, dá o quê? 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial. Isso aí vai dar quanto? Cancelo isso com isso. Então, daquelas 20, 12 começam com A. 12 começam com A. Quantos anagramas começam por consoante? Quantos anagramas começam por consoante? De novo, o que você vai fazer? Ó, tem uma casa aqui, 2, 3, 4, 5. A amada tem 5 letras, né? Então, tá aqui, ó. Quantos anagramas começam por consoante? Se começam por consoante, nessa casa aqui, eu vou ter que utilizar ou M ou D. É uma das duas. Então, eu tenho duas possibilidades, tudo bem? Pronto, utilizei uma delas. Se utilizei uma delas, né? Digamos que seja o M que eu tenho utilizado. Então, sobrou A, A, D, A, por exemplo, né? Então, aqui eu teria A, A, D, A. E se eu utilizar o D? Então, teria M, A, 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 né? Sobrando. Então, teria o que aqui, olha? Eu teria o que sobra aqui, né? Tem três repetições, não é isso? Então, vai ser o quê? Duas, que é esse 2 aqui, né? Vezes quem? Permutação, olha, 1, 2, 3, 4. Então, permutação de 4 com repetição de 3. Tudo bem? Então, vai ser duas vezes... Permutação de 4 é 4 fatorial sobre esse 3 fatorial, né? Então, vai ficar quanto? Duas vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Cancelo, cancelo, né? Eu vou ter 8. Tudo bem? Então, 8 possibilidades. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá para essa questão, tá? Ela tem um certo grau de complexidade. Mas, preste atenção, porque se você entender esse problema, você já vai ter compreendido bem, né? Esse assunto de permutações com repetições e também o que a gente viu nas últimas aulas. Tudo bem? Então, dê uma lida, ó. Qual a quantidade de anagramas da palavra filosofia que possuem todas as vogais juntas, tá? Então, qual a quantidade de anagramas da palavra filosofia que possuem todas as vogais juntas, né? Ele não quer simplesmente a quantidade de anagramas da palavra filosofia. Ele quer a quantidade da palavra filosofia que possui todas as vogais juntas, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar, vamos dar uma olhada aqui o que seria a palavra filosofia, né? FI-LO-SO-FI-A. Bom, ela tem aqui um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras, né? No total. Bom, acontece que as vogais são quais? Você tem as vogais que elas são quais? Ora, eu tenho I, O, O novamente, I, IA. Então, você já pode notar que elas, né? Essas vogais aqui, ó, elas têm uma repetição entre elas, né? I e O. Elas têm uma repetição entre elas. Então, olha só. Ele quer que eu coloque todas as vogais juntas, né? Se eu quero que ela coloque todas as vogais juntas, vamos fazer o que ela quer. Vamos colocar todas elas dentro de uma caixinha. É isso? Olha, como ele não diz que é dentro dessa ordem, né? Que ele quer, então, a gente já tem que permutar internamente, né? Ora, note que isso aqui é uma permutação com repetição, né? Então, isso aqui é a nossa caixa X, tudo bem? Aquele que a gente chamou de uma caixinha X. Ora, ela já tem uma, duas, três, quatro, cinco letras, né? De tal forma que elas ainda estarão permutando com as consoantes, né? Bom, só para ficar mais organizado, né? Consoantes. As consoantes, aí no caso, seriam quais? F, L, S, F. Acabou, né? Olha, acontece que ele também tem repetição. Olha, tem repetição do F, não é isso? Só que elas representam quantos? Uma, duas, três, quatro. Esses um, dois, três, quatro vão estar permutando com o nosso X, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter quatro, né? Eu vou ter cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, né? A nossa caixinha X, tá? Eu posso, para simplificar, eu vou colocar ele em alguma posição aleatória, tá? Digamos que ele esteja aqui, ó. Certo? A nossa caixinha X. Deixa eu colocar ele aqui assim. Então, a nossa caixinha X, ele está em algum lugar, né? Ele está permutando aí com as outras letras, não é? Então, a nossa caixinha X está aqui, ó. Ó, o nosso X está aqui, né? X representa I, O, O e A, né? Então, olha só. Ele estará permutando com F, L, S e F, né? Eles, esse F, S, L, F, L, S e F, novamente, eles estarão permutando, né? Eles estão por aí, né? Estão por aqui, né? Alguns estão por aqui, ou esse aqui está por cá. Por exemplo, eu não sei onde que eles estão, né? Mas eles estão permutando com o X, não é isso? Então, olha só. Veja só. Aqui, olha. Como eles estarão permutando, né? Eu tenho aqui cinco casas, não é isso? Então, eu teria permutação de 5. Não é isso? Ocorre que essa permutação de 5 aqui, ó, o X e os outros aqui, né? Acontece que, desse 5, ó, X, é como se eu tivesse aqui, assim, ó. Um X aqui também no meio, né? F, L, S, F e X. Eles permutando aí, entre eles. Acontece que, esse 5, né? Desse 5 aqui, eu tenho uma repetição do F, que ele aparece duas vezes, não? Então, ó, o F aparece aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, o F, ele aparece aqui e aqui. Então, o F já tem uma repetição entre ela, é dentro dela, não é? Então, o que acontece? Olha só. Então, eu vou ter repetição de 2. Vezes o quê? Olha só. Dentro dessa caixinha X, né? Essa caixinha X representa essa caixa aí, não? Essa caixinha X, né? É essa caixinha aqui, ó. Não é isso? E dentro dela, o que acontece? Elas ficam permutando também, né? Então, tem um problema dentro do outro, ó. O outro problema é assim, ó. Imagina aqui, eu tenho 5 letras, né? Eu quero saber o total de permutações, sendo que duas delas são IS e duas são OS. Então, quantas letras são? São 5. Então, eu teria o quê? Permutação de 5 com repetição de 2 IS e 2 OS. Então, eu tenho permutação de 5 com repetição de 2 IS e 2 OS. Então, eu teria permutação de 2, permutação de 5 com repetição de 2, permutação de 5 com repetição de 2 e 2, tá? Essa daqui com relação a essas permutações entre elas e essa permutação dentro da caixinha, tá? Então, essa aqui é dentro da caixa. Então, acabou, né? Então, vamos fazer isso aí. Vai dar quanto? Vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica quem? Aqui vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Então, aí vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, vezes quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 vezes 1, né? Então, simplifico esse com esse. Eu vou simplificar esse 4 com 2, vai sobrar 2 aqui, né? De tal forma que eu vou ter o quê? Olha, eu vou simplificar esse com esse. Eu vou ter aqui 20 vezes 3 dá 60, né? 60 vezes, olha só, eu tenho aqui, eu cancelei isso com isso, deu 10 vezes 3, que dá 30. Então, eu tenho aí um total de 1.800 anagramas, tudo bem? 1.800 anagramas possíveis para a condição aí do problema, tudo bem? Certinho? Vamos para a próxima. Olha só, na próxima questão está dizendo o seguinte, ó. Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A até B é igual a quanto, tá? Essa também é uma questão clássica das clássicas, tá? Quando eu fazia o meu vestibular, caiu uma questão parecida com essa e era muito parecida e relacionada a tabuleiro de xadrez, né? Bom, olha só, eu quero sair de A e chegar até B, né? De tal forma que eu não vou ficar voltando, né? Eu só vou para a direita ou para cima, tá? Então, para a direita, para cima, tá? Então, eu vou fazer essa trajetória aqui, né? Para a direita, que eu vou chamar de D, tá? Ou, né? E para cima, tudo bem? Eu só posso fazer esse tipo de movimento, para a direita ou para cima, né? Por exemplo, se eu quero... Uma das trajetórias possíveis seria essa daqui, né? Eu venho para cá, D, 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 aí depois C, 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 né? Seria uma das possibilidades, né? Então, vamos colocar aqui, ó, uma possibilidade, né? Então, vamos fazer o nosso estudo aqui. Ó, poderia ser, por exemplo, um para cá, né? Ó, eu vim para cá, um, um para cá, um para cá, para cá, e para cá. Depois subir, subir, subir. Seria uma possibilidade. Então, eu vou fazer o quê? Por exemplo, ó, direita, 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 direita. Depois o quê? Para cima, para cima, para cima. Seria uma possibilidade, não é isso? Bom, mas eu poderia fazer alguma coisa desse tipo aqui também, ó. Ó, vou colocar aqui com uma outra cor, né? Eu poderia seguir numa trajetória dessa daqui, assim, ó. Veja só. Eu poderia, em vez de fazer esse caminho, eu poderia fazer assim, ó. Então, para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, isso é tudo aleatório, né? Depois para cá, depois para cá, para cá, epa, cheguei. Então, seria alguma coisa do tipo cima, direita, para cima, direita, para cima, direita, direita e direita. Ou seja, né? Eu vou colocar aqui em verde mesmo, ó. Para cima, direita, direita, acho que ela tem um para cima, né? É direita, para cima, direita, 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 né? E aí vai, se você seguir, né? Eu poderia fazer essa trajetória aqui também, ó. Para cá, né? Então, para direita, depois para cima, depois para direita, direita, cima, direita, para cima e direita. Agora, uma coisa que você tem que começar a notar é o seguinte, olha. Se eu coloco direita, para cima, para direita, para direita, cima, direita, cima, direita. Olha só. Independente do caminho ou da trajetória que você toma aqui, ó. Veja só. Você vai ter que ir para a direita, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E ir para cima, uma, duas, três vezes. Vamos ver se é uma coincidência? Veja aqui no verde, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e três, né? Ou seja, no final das contas, eu tenho que dar oito passos, seria oito passos, sendo que dessas oito passos, cinco são para a direita e três para cima. Ou seja, o que é isso aqui, hein, olha? Isso aqui, né? É como se fosse uma palavra com oito, né? Oito algarismos, oito letras, né? Sendo que cinco delas são iguais a D e três delas são iguais a C. Então, no final das contas, né? A quantidade aí de anagramas que ele vai ter, que vai apresentar, vai ser o quê, ó? Você note o seguinte, numa palavra qualquer dessa daqui, ó, por exemplo, tá? Numa aleatória, né? Pode ser essa ou pode ser qualquer uma delas. Olha só, eu vou ter N igual a oito, ou seja, eu tenho oito letras, né? Com repetição de quê? Porque a letra D, né, que representa a minha direita, aparece quanto? Cinco vezes e a letra C aparece três vezes. Então, o que é, no final das contas, o cálculo disso aí? Uma permutação de oito, né, com repetição de cinco e com repetição de três. Ou seja, isso nada mais é do que oito fatorial sobre cinco fatorial vezes três fatorial. Tudo bem? Então, é só fazer as continhas aí, né? Isso aí vai dar oito vezes sete vezes seis vezes cinco fatorial. Não é tão difícil quanto parece, tá? Aqui fica cinco fatorial. Seis fatorial... É três fatorial, é três vezes dois vezes um. Eu vou cancelar isso aqui com isso. Ó, três vezes dois dá seis. Cancelo com isso, sobrou só cinquenta e seis. Acabou, só isso. São só cinquenta e seis possibilidades. Tudo bem? Gostou dessa questão aí? Vai cair na tal prova, tá? Bom... Vamos lá. Próxima questão. Leia aí. Se todos os anagramos da palavra ESPSEX forem colocados em ordem alfabética, a palavra ESPSEX ocupará nessa ordenação a posição... Bom, veja bem. AN em ordem alfabética, né? Veja só. Eu tenho E, S, E, C e X. Na ordem alfabética está bem claro, né? Que primeiro será C, depois E, que aparece duas vezes, né? Depois P, depois S e X. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos organizar um pouquinho o nosso raciocínio. Então, veja só. A palavra ESPSEX tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, né? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos quebrar ela um pouquinho, né? Vamos pensar o seguinte. Se começar com C, elas vão ser as primeiras, primeiros anagramas, né? Se começar com C, certamente será, na ordenação, será anterior à ESPSEX, né? Então, colocando C aqui, olha, veja só. Se eu tiro o C, eu teria cinco letras, das quais eu tenho repetição de E, duas vezes, não é isso? Então, aqui eu teria um total de quê? Eu teria uma permutação de cinco com repetição de dois, não é? Por quê repetição de dois? Porque o E aparece duas vezes. Então, eu teria cinco fatorial, né? Sobre dois. Ora, cinco fatorial sobre dois fatorial, que é dois. Cinco fatorial, a gente já sabe que vale 120 sobre dois, que dá 60. Então, pronto. Eu já tenho 60 anagramas começados com a letra C, que será, né? Que virá à frente de ESPSEX, né? Bom, tudo bem. Na sequência, na ordem alfabética, vem E. Realmente vem E. Então, vamos, digamos que, já fixar na primeira casa E. E ainda sobrariam mais cinco. Dessas cinco, né? Eu tenho um E, S, P, C e esses outros, né? S, P, C e X. Então, olha só. Antes de S, vem quem? Vem E, vem C e o outro E. Aliás, o outro, o P. Então, olha só. Se eu pego aqui, se começa com EC, né? Se começa com EC, EIC, eu teria S, P e X, né? Então, eu teria aqui uma permutação de quatro. Isso. Eu teria uma permutação de quatro. Se começar com E, 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 né? Então, eu ainda teria mais uma permutação de quatro. Isso. E se eu começar com E, E, P, E, Q, R, S, né? P antecede S. Esse, ele também, né? Vou ter também uma permutação de quatro, né? Com permutação de quatro, você já sabe que vale vinte e quatro. Então, vou ter três vezes a permutação de quatro, né? Três vezes a permutação de quatro, vou ter três vezes vinte e quatro, né? Ou seja, eu tenho aqui mais setenta e duas, setenta e dois anagramas que antecedem esses B7s, tá bem? Então, eu já tenho esses aí. Ora, então, se começou com EC, E, E e E, P, ele antecede, certamente, né? Agora, veja só. Se começar com ES, né? Agora, vamos lá. Se começa com ES, ou seja, eu já estou fixando esses dois, então vai ser um vezes um, né? E aí, sobraria um, dois, três, quatro, né? Mas, se começa com ES, né? Poderia ser ESC. Se é ESC, ele antecede esse B7s, não é isso? Então, teria aqui mais três fatorial, tá? E se vier com ES, e E, ESE, né? Também antecede esse B7s, não é isso? Então, teria mais três fatorial aqui, tá? Então, daqui, eu tenho mais duas vezes três fatorial, né? Duas vezes três fatorial, que dá quanto isso? Duas vezes três fatorial vai dar duas vezes seis, que é igual a doze, né? Então, eu tenho mais doze. Ora, então, vamos lá. Agora, eu teria o quê? E, S, P. Se eu tenho ESP, eu poderia ter ESP. ESP. O primeiro que vem vai ser exatamente o C. C, E, X, né? E, X, tudo bem? Bom, de tal forma que, qual será a posição, né? Olha só, vamos somar aí. É 60, mais 72, né? Mais 12, mais 1, né? Isso aqui vai dar quanto? Essa soma aqui vai dar 144, mais 1, 145. Tudo bem? Então, a posição, 145. Tudo bem? Tá aí. Bom, agora, entramos na nossa parte, né? De exercícios propostos, tá? Tá aqui, alguns dos exercícios propostos. Tá, deixa eu dar aqui uma... Então, aí, dê uma pausa e tente resolver as questões. Essas representam as três primeiras questões. Quarta questão. Quinta questão. Essa é uma questão que caiu na AFA, né? Olha só. Dez vagas de um estacionamento serão ocupados por seis carros, sendo três pretos, dois vermelhos e... Dois vermelhos, um preto. Três pretos, dois vermelhos e um branco, tá? Um branco. Um branco. Tudo bem? Sendo três pretos, dois vermelhos e um branco. Considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue de outra, tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades de os seis carros ocuparem as dez vagas é igual a quanto, né? Então, você tem lá, no final das contas, né? Você tem as vagas de estacionamento, né? Você tem dez vagas de estacionamento, tudo bem? Aqui lá, você tem dez vagas de estacionamento. Uma vaga. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vagas. Veja bem. Você tem os carros, ele só... Ele tá dizendo que o carro é preto, mas você não tá dizendo se o modelo do carro é diferente, né? Então, você tem três carros pretos, tá? Três carros pretos. Vou colocar assim, preto, preto e preto. Você tem também dois carros vermelhos. Vermelho, vermelho e um carro branco. Bem, um carro branco. Esses carros, eles vão estar ocupando algum lugar aqui, não é? Isso. Acontece o seguinte, tá? Se eu coloco um carro preto aqui, né? Um carro preto aqui, digamos. E um carro preto aqui, tá? Olha, se eu troco essa posição dessa daqui pra cá, embora o carro seja distinto, né? Eles não vão estar, nesse caso, representando uma nova, um novo possibilidade. Tudo bem? É isso que ele tá querendo dizer. Considerando-se que as maneiras de isso ocorrer se distinguem de outra. Tão somente pela cor dos carros, né? Não pelo modelo ou pelo chassi do carro. Nada disso. Tudo bem? Então, aqui o problema é bem simples, né? Aqui, o total de 10, né? A resposta seria alguma coisa do tipo, ó. Permutação de 10, com repetição de 3, com repetição de 2, né? E 1. Tudo bem? Então, seria isso aí, ó. Permutação de 10, 3, 2, 1. Tudo bem? Bom, tá aí as respostas. Certo? Bom, pessoal. Então, com isso, a gente termina a parte de permutações com repetição. Próxima aula, combinações simples. 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 Próxima aula, combinações simples.